Telepuração 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 O rei Germán Rúder Telepuração Feliz noite e bom venida em nosso programa Boa noite, Corsau Pra ser grande pra compartilhar com vocês Um programa interessante Um programa de um valor Sumamente grande Sobre independientemente Com nós vai compartilhar Imaginem de um sucesso Grandioso Sobre isso tem de ver com nós muito Com nossa juventude Esta vai trazer Algo sumamente positivo Para o que trata de esporte, de futebol E obviamente para o que trata Nos jovens Nos muito Esta trata de Olá Blu Olá Blu está um conceito Com a ser introduzido Para a nossa federação de futebol Corsau Para o que trata Blue Wave Academy Esta uma organização Que vai dedicar Su mesma E formação De nós Jovens Riva terreno de futebol Para o nível Para o nível mais alto Técnicamente Papeando E com o esporte Deportista Com formação Integral E a intenção Está Mais com a Holanda Nossa Pape Que chama Mas assim O raio Nos tem diferentes lugares Em caminho E atividade E deporte De futebol Está a ser denominado Com um Beinam Então aqui na Corsau Lo que é A federação Está busca Que é Que ela falou Está de Contagianos Que é emoção De formação E de Práctica De futebol Para nós Muxanar Nossa Presenciar Recientemente E introducção De algum De jovens Que a través De nossa Federação De futebol Vai formar Parte De selecção Para o que trata U X3 U X4 E Mucha Muxanar U X5 É Dessir Pronto Nós Mucha Muxanar Representa Nos País Corsau Internacionalmente Na Trinidad E Tomego E Untiqui Más Despois Para o que trata Luna De Augusto Si Minuta Erra Nós Jovenan De selecção X4 Também Representa Corsau Na Holanda Essa Notícia Não Somente Alentador Pero Más Tanto Ainda E E Nos Do Baitim Un Formacion Ribom Base Regular Dinos Mucha Na Pero Lega Nos Pasa Para Estadion Rignal Jan Francisca Para Nos Compartir E Ambiente Cudatim Den E Weekend Tras Y Lomba Dinos Tön E Tön E Tön 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 e, e aí, 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 e, e, e aí, e aí, e, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 sou um líder para comprarmigo, porque a gente vai comprar o uniforme. Então, em gravação, nós vamos fazer um combate de uma equipe no Aki, para ajudar a fazer o seu futebol de um barrio, mas grande. Então, quando estamos aqui para a parte, nós estamos aqui com o dia domingo, nós estamos com muito melhor a gente, com o que são 8 para 22 anos. Nós estamos com 60 moedas cada dia domingo de 8 horas e de 10 horas a gente tem bala na FFK. Então, isso é uma combate com o lado, que tem muito homem e o barrio, que tem muito melhor a gente. Um golfe, mas grande. Então é fantástico. A gente está achando acogida do barrio também, não somente da federação, mas dentro de sua atividade, a gente tem um lugar independente do barrio. Conta que esponja, nós temos uma chamada aqui na oficina de abogado, que a gente quer dizer que vale a pena para donar seu mérito para sobrar no sector privado. Isso aqui não. Ah, ok. Sim, no sector privado tem força para o que está no deporte, dentro do deporte. Se não está no sector privado, a gente tem dúvida que a gente tem triunfo, que a gente tem no exterior, agora que a gente não está funcionando, e esse é o Turem de Sá. No caso de Boçango, está com o sponsorship. Sim, isso está algo que nós temos visto, é a gente com a volta aqui, a gente quer ir na comissão, a gente com a nossa parapé. Então, eu gosto de seleção masculina e feminina, o que nós temos trago, Coreia, Curso Airport Partners, Curso Airport Holding, CTB. Aqui vamos para nada, então eu conhecemos com a Fan Apps, mas também uma companhia com qualidade, BV, que é o que é o sponsor daigo, mas Fan Apps é o sponsor da Blue Wave Academy. Isso aqui mostra que é a gente quer ir em uma missão, uma missão que nós temos como uma federação. Então, isso também ajuda de mulheres, e o trajeto. Então, o que nós temos, é a gente ter transparência, com o nosso uso de e-fondos, então, até o nosso uso de e-fondos, então, quando nós cumprem coisas, nós cumprem para nós provarmos, para o futebol não se usa. E viajar para a Holanda, por exemplo, também tem a trajetória aí. Então, para mim, é isso aí também, já é o vice-úne, quando vem com a contra de Ajax, Fênor, Esparta, que ainda vai ajudá-lo. Então, é isso aí, tem coisa bonita de futebol. Já para concluir, sempre, desde o último tempo, nos atende, mas a Jope Notícia, como tem de ver com a Federação, é evento da Marcia Bonita, para nós baixarmos de coisas menos boas, mas tudo está importante, para resaltar para o nosso povo, para a altura de como a situação está. O que nos espera da nossa Federação, com a situação interna? Sim, para o que está, é isso aí, a minha vista não é mais abrindo, é isso aí, é algo mais importante, para a parte do futebol local, não estou chegando a uma solução, para, na minha vista, eu, eu, não sei fazer uma bala, talvez, antes, esse futebol masculino, para sombra cara, já sabra, 1.500, muito, é uma bala, então, nós não temos que lhe, de forma de seita, porque nós não temos que lhe, atenção, então tem muita gente, não estamos ganando bala, então, o futebol está andando, então, o futebol está bem, e vem aqui na sua lugar, então, eu, queira, isso aqui é muito importante, para, assim, para todos os membros, também, realizar, que, trazem, isso é algo mais importante, para, para que, não caminasse, então, o futebol está andando, o futebol está andando, e o futebol está bem, então, o futebol está bem, Bom, senão nós aprovechamos a oportunidade para passar por um break comercial e já vamos continuar com o programa aqui, cheio de entusiasmo, cheio de emoção. Até a uobos da sentia. 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 Uobos da sentia. Não se preocupe. O abdome está abrindo a sabra também. O abdome está abrindo. Adiós. Inspirada em filosofia de prevenção, saúde e eficiência e com um tempo dinâmico, a nasce Sabi Insurance. E ter uma organização no seu serviço para donar a sua família e sua propriedade, um seguro para ter paz com a necessidade e com o seu presupuesto, em tempo record e sem obstáculo para viver tranquilo e bom segurado. Vamos ter de um seguro responsável e acessível para o Unitur? Tomem contato com a Sabi Insurance. Até a uobos da sua família. Até a uobos da sua família. E aí Nós estamos em nome do LabDemet, Laboratório de Médicos, uma organização que está só para não somente donar o melhor serviço para terreno do laboratório. que está onde é o ponto principal da cadena de cuidado e é uma informação que está se diagnostica dentro do laboratório que vai formar parte do tratamento que o médico vai aplicar então se não está recomendado o uso de um laboratório escolha consciência escolha consciência e escolha para o Lab de Med e seu grupo de profissionais no seu serviço e se acaso você não pode chegar a nós você não pode chegar a esse campo toma contacto conosco e nós vamos te dê em bocas para a cidade do um serviço confiável do Lab de Med dê em boas casas na nome também de Bom Vini Supermarket é o lugar ideal para se compras dentro do melhor ambiente Bom Vini tem um produto fresco tanto de seu departamento de fruta e verdura como também de sua carniceria piscaderia e dentro tudo tudo nos reque e um guillento e um produto é um delicioso e um é uma de mamãe é uma de flora é uma de dia de turco bonita que está sucedendo durante a luna que Sambil também está soro para formar parte de toda a programação com os Inca de outros para compartilhar luna de meio com o Bosná recentemente Sambil recebeu uma delegação grande de sua manager de Rwanda do mundo turco em Minda que tem Sambil para assim deliberar o aspecto interno assim na própria evolução de uma maneira companhia em Sambil em Sambil em Sambil em Sambil com o Centro Comercial para assim compartilhar com o povo de Corsal e desfrutar de Corsal sua bonita para a celebração de evento interno aqui estava um placer para nós também de visar com o nosso time e programação também para nós grandes e assim aqui nós está invitado para compartilhar cada momento de Sambil para o Sambil está mais com o Centro Comercial e na Nombra também de Currinde Currinde que está a sua roupa assim e na Nombra de Corsal ser para mais todo mundo e especialmente em nós da região do Caribe como um dia e Afnan como um dia aeropuerto é uma mais conveniente para o que trata de actividade comercial de zona liber de zona franca e também seu parque industrial para fomentar e creação de produtos novos para tanto nossa comunidade como para exportação Currinde donando um mandem e fortificação de nossa economia Boa noite Corsão Boa noite Corsão Boa noite tem um afixão grande não somente Riva Tribuna mas tem um afixão grande Riva Feld de jovens que pratica de uma maneira mais disciplinar e mais bom para o que trata de futebol para a categoria de G5 nos prepara também uma seleção que vai representar próximamente Corsal na Trinidad e Tomego mas o que nos passa para o estadinho também da Mario Marques também faz a apresentação e introdução de uma donna de futebol para o que trata da seleção feminina UG5 E aí dames e caballeros com o time de damas UG5 não vai representar agora na torneio de CONCACAF na Trinidad e Tobago na luna de Augusto está aqui e staff técnico dames e caballeros e aqui está Hamal Douglas e Hamal está assistindo do de Joelle Victoria com a head coach de UG3 nós estamos aqui com o luna dame ol aplau Blue Wave Academy UG5 um forte aplauso e 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 Isabel Garcia Dias E Samanta Dias De Seastars United, um forte aplauso, Elisa Alcim Cheiro Andel Cristian Berglow Diamar Hadox Helen Madielo Garcia Rashima Martins Finea Seidela Compañero Magistandro Juve, Kisheena Válex Cosa Jaclyn Walter Giandrelis Alexandre Irvingeli Peter Aplaus op Elodie Perenos Dames en heren Interwillum staat Nora Dabhuis Aplaus Interwillum staat Mepela Douglas Aplaus 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 o tour é não com a parte administrativa é só com a massagem, é só com a jogadora que está em boa condição é só com a trem, o tour é junto com a diretiva de Fundação de Futebol Corsal a ser apresentada e a compartilhada com o tour presente um dia de júbilo, a sobra é o Leblou, o vai seguir a cidade de Corsal, um lugar não somente grande para o que trata de deporte de futebol mas para uma juventude de saúde, uma juventude positiva e uma juventude triunfadora em deporte e especialmente em futebol que está crescendo barbaramente na Corsal nós chegamos com a despedida do evento e nós invitamos aqui para o nosso próximo programa para nós topar outro e visar outro boa noite Corsal Corsal e aí e aí Estão conosco conosco, ex-futebolista, a Ronda é uma fã, um campeão, a Ronda é um Ajax, um campeão e a Ronda é uma primeira liga na Hotter Suíça e na Hotter Suíça de Janeiro, então... O que é isso? O que é isso? Por que também me mandou um pedaço? Nós não sei só, é que é o Pebrico Diretor e o Head Coach da seleção de Suíça, agora que é o nosso diretor técnico, do nosso coração, do nosso cara... O que é? Traando a sua alma e o coração para ver o nosso corpo na Hotter Suíça. O outro é o botão da Racia, a do Atrope. O Sutra volta um pouco, não está fácil. É do Thor, é da Sigi, a 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 Sigi. A Sigi, a Sigi, a Sigi, a Sigi, a Sigi. E a Sigi, a Sigi e o immense graate e do autor, do Open suddenly!」 Quebra invented todas as imagensas! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.